Bom dia, boa noite ou boa tarde, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo. Eu sou a Carolina Cacau e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Põe em Rosas. Esta generação tem a revolução. Não temos medo. Não temos medo. A lei que escraviza a mulher, privando-a de instrução, oprime também a vós, homens proletários. A vós, operários, que sois concretamente as vítimas das desigualdades e da injustiça. Cabe a vós, pois, estabelecer, enfim, sobre a terra, a primazia da justiça e da igualdade absoluta entre homem e mulher. Será a obra dos proletários franceses proclamar os direitos da mulher, como for a tarefa dos homens de 1789, a proclamação dos direitos do homem. Flora Tristan. Oi, gente. Como vocês repararam, a primeira frase que eu disse aqui nesse episódio é uma frase da Flora Tristan. Uma mulher muito à frente do seu tempo e que a gente pode dizer que foi a percursora do feminismo socialista. No episódio 11 desse podcast, a gente fala em detalhes sobre a vida de Flora. Mas, pra entrar no nosso tema de hoje, é importante resgatar algumas questões que mostram como a formação do pensamento da Flora Tristan está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da classe trabalhadora nos tumultuados anos da Revolução Industrial na Inglaterra e do desenvolvimento da burguesia pós-Revolução Francesa. Já em 1840, a Flora tem clareza que a burguesia é responsável pela condição de miséria que vivem os homens, mulheres e crianças. E com essa visão, ela escreve um folheto chamado União Operária, onde ela se dirige aos trabalhadores para explicar que, por 200 anos ou mais, os burgueses lutaram corajosos e deliberadamente contra os privilégios da nobreza e pelo triunfo dos seus direitos. Mas, chegado o dia da vitória, ainda que reconhecessem a igualdade de direitos para todos, de fato, monopolizaram para eles todos os benefícios e as vantagens dessa conquista. Essas aí foram palavras também da Flora Tristan. Para uma mulher, então, gente, do século XIX, que tinha certeza de que a pátria da classe trabalhadora devia ser o universo, a gente pode dizer, sem problema nenhum, que a Flora Tristan deu a linha do nosso combate. Entendendo e explicando que grande parte do movimento feminista não assimilou até hoje. A luta pela emancipação das mulheres está profundamente ligada à emancipação de toda a classe trabalhadora. Diferente dos demais feminismos, que, inclusive, a gente já debateu em outros momentos, como no episódio 60 desse podcast, que foi o último que a gente soltou sobre esse tema, que é justamente sobre o feminismo dos 99, o nosso feminismo, que nós defendemos aqui, é o feminismo socialista que combate historicamente pela unidade dos trabalhadores com o conjunto dos povos oprimidos. A Flora expressa essa ideia a partir de defender a unidade daqueles que não têm o privilégio da propriedade. Para poder falar sobre esse tema apaixonante e completamente atual, com uma classe trabalhadora composta por milhões de mulheres que ocupam, na atualidade, os postos de trabalho mais precários, a gente está aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Patrícia Galvão, trabalhadora da USP e que, aproveitando aqui para fazer um merchan, tem um curso maravilhoso sobre o Manifesto Comunista no Campus Virtual do Esquerda Diário. Dá um oi para a gente, Pat. Oi, pessoal. É um prazer estar de volta. O prazer é todo nosso. E a gente também está aqui com a Carolina Cacau, que é professora do Rio de Janeiro e linha de frente da luta contra o Bolsonaro e o Mourão. Dá um oi aí para a gente, Carol. Oi, Maíra. Oi, Pat. Tudo bem com vocês? Um prazer estar de volta. Tudo ótimo. Então, para a gente começar logo essa discussão, eu quero passar a palavra para a Pat. Bom, primeiro, para falar, a Flora Tristé é simplesmente fantástica, né? Muito antes do Marx escrever o Manifesto Comunista, ela vai perceber como a opressão às mulheres era servil à manutenção da exploração sobre os homens operários. A opressão, a gente pode resumir dizendo que é a submissão de um grupo social por outro, né? Sejam por razões culturais, raciais ou sexuais e a exploração como a relação entre classes antagônicas ou rivais que faz referência à apropriação do produto do trabalho excedente das massas trabalhadoras por parte da classe possuidora, no caso aqui a burguesia, né? Dos meios de produção. Mas é muito importante a gente ver, para além de entender o que é opressão e exploração, como esses conceitos vão se relacionar, como se cruzam e se unem. Para nós, marxistas, é muito fundamental a gente entender a opressão a partir do que o materialismo histórico nos ensina. A gente poderia pensar, por exemplo, que sobre os oprimidos há uma somatória de opressões, né? Como se fosse uma equação onde todas as mulheres sofrem com machismo, as trabalhadoras sofrem também com a exploração, né? Então tem mais a exploração e as mulheres negras com as duas alternativas anteriores, né? E mais o racismo. E aí, nessa lógica, pareceria possível acabar com uma coisa de cada vez, né? Com machismo, com toda violência de gênero, sem necessariamente mudar as relações de produção. Ou seja, sem tocar no problema das classes sociais, mantendo assim a exploração de uma classe pela outra. Só que não se trata de uma equação simples, né? A gente sempre fala, mas vale aqui ressaltar, que o patriarcado é muito anterior ao capitalismo, né? As raízes da origem do patriarcado está na origem da propriedade privada, na primeira divisão sexual do trabalho, onde os homens ficaram com um trabalho produtivo no campo, que gera excedente, e a mulher com as tarefas do lar, da reprodução da vida, né? Como vai colocar o Engels também na sua obra, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Enquanto que o capitalismo é um modo de produção que surge da decadência do sistema feudal, né? E que vai fazer surgir, inclusive, duas classes antagônicas entre si, que é, de um lado, proletariado, né? A classe trabalhadora, e de outro lado, a burguesia. E, nesse sentido, assim, a gente precisa ver como que a opressão, as mulheres, ela vai se integrando ao modo de produção de uma época, né? E vai se tornando um dos pilares de sustentação das formas de exploração. Seja na Idade Média, com a Caça às Bruxas, ou agora, no capitalismo, o patriarcado, ele vai se mantendo, não só porque ele é funcional ao capitalismo, né? O sistema capitalista, ele não é capaz de se manter sem a opressão às mulheres, ou sem o racismo, né? A Rosa Luxemburgo, ela coloca que o capitalismo é um sistema de discriminação na exploração, ao mesmo tempo que é de exploração sistemática de toda forma de discriminação, né? Ou seja, ao mesmo tempo que não nos explora da mesma forma, né? Afinal, as mulheres ganham menos que os homens, ou seja, são mais floradas, os negros menos que os brancos e tudo mais. As opressões, elas são parte fundamental para os capitalistas obterem mais valia, né? Mais valor, né? A partir do roubo do produto do nosso trabalho, né? Para se atingir patamares cada vez maiores de lucro, seja estimulando a competição entre a nossa classe, né? Entre homens e mulheres, brancos e negros, para com isso conseguir rebaixar cada vez mais os salários, ou seja, ou nos dividindo, né? Mantendo ali a divisão da nossa classe entre brancos e negros, efetivos e terceirizados, homens e mulheres, né? Ou se apropriando, inclusive, do trabalho não remunerado, que é feito pelas mulheres, né? No lar, como a gente coloca ali, das tarefas do lar, a dupla jornada, ou lucrando, o capitalismo consegue lucrar com a opressão, vendendo produtos que vão submetendo as mulheres a padrões de belezas que são inatingíveis, né? Mas que também são determinados pela elite, né? Pela classe dominante, né? Que o padrão de beleza nada mais é que o padrão da classe dominante, né? Então, nesse sentido, nós marxistas, a gente tem claro que a principal tarefa para emancipar as mulheres é o lado da classe trabalhadora, contra as classes possuidoras, tipo, contra os burgueses exploradores, né? Sejam eles homens ou mulheres. Andréa Datri coloca no livro Pão e Rosas, né? Que o capitalismo nos ensina que, ainda que possamos avançar e conquistar alguns direitos que são restritos em seu alcance e limitados em relação à população que pode exercê-lo, ou seja, embora a gente conquiste direitos, não é para todas, né? Ou circunscritos a determinado prazo de tempo, antes que se volte a retirá-los, A emancipação feminina, como a de outros setores sociais oprimidos, é uma quimera enquanto subsistir esse regime social, político e econômico. Ou seja, é um sonho impossível, é uma ilusão achar que a conquista de direitos, né? Por si só, vai emancipar os oprimidos quando, na verdade, esses direitos deles não só são restritos, não é todas as mulheres que têm o direito garantido pela lei, né? Além disso, eles podem deixar de existir, como é o caso, por exemplo, só de um governo Bolsonaro pior e, de repente, direitos que até então eram considerados elementares deixam de existir. Outro exemplo, por exemplo, é a própria licença maternidade, né? Sem sombra de dúvidas, é uma conquista importante das mulheres, né? Só que com a precarização do trabalho e a aprovação de leis que vão tornando o contrato cada vez mais vulnerável, permitindo contratação por MEI, que é a pessoa física, se torna uma pessoa jurídica, justamente para o patrão não pagar os direitos, né? Então, uma trabalhadora precarizada, que não tem contrato de trabalho, como é a realidade de milhões de mulheres que vão trabalhando por conta, dificilmente vai poder ter acesso a esse direito, né? Quanto mais ataques que tiver os trabalhadores, né? Fica pior para as mulheres trabalhadoras, porque sobre elas o sistema é muito mais voraz. E as mulheres burguesas, né? Seja a dona do Magazine Luiza, a CEO da L'Oreal, elas, em nome do seu gênero, né? Não vão abrir mão da sua parcela de lucro, ou seja, da sua parcela de se apropriar do trabalho das mulheres, né? Pela emancipação das mulheres trabalhadoras, né? Então, Andréa Datra até coloca, né? Que o gênero nos une, mas a classe nos divide. O gênero nos une de forma muito frágil, porque no momento que se trata da questão da exploração, a divisão fica bem clara. No entanto, né? Essas condições materiais para o exercício desses direitos, então, a gente pode concluir que não são as mesmas entre as mulheres de distintas classes sociais, e que determinam, assim, uma desigualdade perante a vida. Ou seja, a lei pode ser a mesma, mas a vida não é. Por isso, para nós, a emancipação das mulheres, ela é uma tarefa da classe trabalhadora, que ao lutar contra a exploração capitalista, deve abraçar a causa da metade da classe, ou seja, a metade que por milênios foi subjugada. A tarefa de destruir o capitalismo só é possível se toda a classe se unifica, e nós, mulheres trabalhadoras, que somos quase metade dessa classe, não vamos abrir mão do direito ao nosso corpo, da nossa vida, da nossa emancipação, né? E como o Engels resume bem no prefácio do Manifesto Comunista, que ele escreve em 1883, quando o Marx já morreu, estamos em tal ponto que o proletariado não pode se libertar do opressor, que é a burguesia, sem que liberte toda a sociedade da exploração, da opressão e da luta de classe. Então, é com isso que o Engels já mostra a necessidade de que a classe trabalhadora seja sujeito da libertação junto com as mulheres. Muito bom, Pathy. Muito bom essas definições que você colocou sobre o papel do marxismo na luta das mulheres. E partindo disso, do que você falou, é impossível para a gente falar do feminismo socialista sem entrar no momento da história onde as mulheres conquistaram direitos indispensáveis, justamente numa das nações mais atrasadas da Europa, bem no início do século passado. Estou falando, obviamente, da Revolução Russa de 1917, que foi uma revolução que permitiu reformas profundas, que até hoje não foram feitas nas democracias capitalistas mais avançadas do mundo. Uma frase, inclusive, que ilustra muito bem esse momento da Krupskaya falando que as mulheres da classe operária constatam que a sociedade atual está dividida em classes e que cada classe tem seus próprios interesses. A burguesia tem os seus e a classe trabalhadora tem outros. Seus interesses são opostos. A divisão entre homens e mulheres não tem grande importância para as mulheres proletárias. O que une as mulheres trabalhadoras com os homens trabalhadores é muito mais forte do que os que o dividem. Uau! Muito bom, né? Fantástica! Esse pensamento, que já estava presente lá fora, Tristan, e que a Mar falou também, ele fica mais forte quando ele está combinado a um processo onde os trabalhadores realmente tomaram o céu por assalto. E para vocês que estão ouvindo aí, para quem não conhece muito o processo da Revolução Russa, uma coisa marcante nesse processo todo foi justamente o papel que as mulheres trabalhadoras exerceram na Revolução. Foi muito forte. Para vocês terem ideia, tinha um informe secreto da polícia czarista onde eles diziam que as mulheres eram extremamente perigosas e que elas eram, abre aspas aí, a faísca que podia acender a chama. Ou seja, esse medo que eles tinham das mulheres trabalhadoras colocava nelas justamente porque elas fizeram greves selvagens, tiveram na linha de frente. Em 2010, por exemplo, as operárias de uma fábrica a teixo, elas entraram em greve pela morte de duas trabalhadoras por conta do aumento da jornada de trabalho e esse processo ganhou o apoio de 5 mil operários em 1913, também numa fábrica a teixo. As mulheres fizeram uma greve de 50 dias reivindicando o direito à licença maternidade e o aumento do salário e, mais uma vez, elas foram apoiadas por milhares de operários e assim se seguiu em várias fábricas de perfumes, de pastas, de madeira, enfim. Essas greves e mobilizações femininas foram se tornando um crescente, passaram pela Revolução de 1905 e chegaram até a tomada do poder em 1917. E olha que impressionante, né? Enquanto a maior parte da esquerda russa, onde os mexiviques, por exemplo, reivindicavam que as mulheres deviam se manifestar apenas no Dia das Mulheres, os bolcheviques dirigidos pelo N, e que tinha, inclusive, nas suas fileiras, mulheres como a Alexandra Kolontai, tinha uma visão totalmente oposta pelo vétice dessa ideia, né? E defendiam, através do Pravda, que era o jornal revolucionário deles na época, que o Dia Internacional das Mulheres devia ser comemorado por toda a classe trabalhadora. Inclusive, viu, Carol, falando desse tema aí, por iniciativa dos bolcheviques, ou assim, até melhor falando, por iniciativa do próprio Lênin, o Partido Social Democrata russo, que agrupava, né, pra quem não sabe, as diferentes correntes da esquerda, passou a publicar, nesse momento, um jornal chamado Rabotnitsa, que significa Operária. E esse jornal foi financiado pelas próprias trabalhadoras, que trabalharam como costureiras para levantar dinheiro, para financiar o primeiro número do jornal. Então, assim, vários trabalhadores de São Petersburgo começaram a enviar carta para a redação do Rabotnitsa, saudando a iniciativa e se vendo como parte da publicação. Então, eu já aproveito até para falar aqui para as nossas ouvintes, que com o Esquerda Diário, por exemplo, que está numa nova fase, nesse momento, a gente quer justamente expressar o que cada trabalhadora está vivendo mesmo, suas angústias e também as denúncias dos patrões que seguem, né, se utilizando do machismo para explorar ainda mais o nosso trabalho. Sim, Má, muito importante esse chamado aí para todos vocês conhecerem o Esquerda Diário, né? A gente precisa ter meios para poder expressar as nossas lutas e também esse feminismo, né, a serviço da nossa classe. E para a gente ver, nos grandes processos de greve na Rússia pré-revolucionária, foi muito natural para os trabalhadores homens ter, estar do lado, lutar com as mulheres, né? E acabou-se chegando a uma visão de unidade de classe, e não apenas por causa de reivindicações específicas, mas também porque, no concreto, a Rússia estava metida, né, na Primeira Guerra Mundial, a população queria paz, e as mulheres eram também em linha de frente dessa batalha, né? Porque na guerra, milhares de mulheres foram jogadas na produção capitalista. Para vocês terem uma ideia, a participação das mulheres na produção aumentou entre 70% e 400% nos anos de guerra. Aí não tem nem como, né? As mulheres trabalhadoras, elas eram uma enorme força social. Na terceira Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, foi tirada a resolução de lutar contra a guerra. E olha o que as mulheres falavam, que todos os países são irmãos, que só o socialismo é capaz de assegurar a paz no mundo, né? Assim, uma certeza mesmo da necessidade de lutar contra a guerra e de unidade com os trabalhadores. E a situação na Rússia, naquele momento, ela era uma situação extrema, de fome, de miséria. E frente a isso, as mulheres bolcheviques chamaram os trabalhadores homens a reconhecerem que eles eram parte de uma luta só e num panfleto elas diziam os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras são iguais e são os mesmos. Com tudo isso que aconteceu, quando a Revolução, né, de fato aconteceu, as mulheres soviéticas, elas tiveram conquistas impensáveis, como o direito a aborto, o divórcio, a eliminação do poderio matrimonial, a igualdade entre o casamento legal e aquele tipo de casamento que é só juntar os panos, né? Então, e o próprio Trotsky, ele dizia que se a gente realmente quer transformar a vida, a gente tem que aprender a olhar ela através dos olhos das mulheres. E foi isso que a Revolução Russa fez. Para os bolcheviques, a emancipação da mulher era uma tarefa central. Por isso estava colocada a necessidade da eliminação do trabalho doméstico, da incorporação das mulheres na vida pública. E essas tarefas não eram apenas tarefas das mulheres, e sim do conjunto da classe trabalhadora. Isso é como foi e como segue sendo, né, gente? Então, acho assim, que retomar o exemplo da Revolução Russa é muito importante, né, por diversas questões, mas também é muito importante porque hoje a classe trabalhadora é muito feminina. Então, gente, para vocês terem noção disso que eu estou falando, a gente é mais de 40% da força de trabalho global, né? Então, já não é apenas que os homens trabalhadores têm que assumir as demandas das mulheres trabalhadoras. O fato é que a gente é um fator real e de peso da própria classe trabalhadora de conjunto, né? Então, mesmo assim, a gente segue sendo, junto com as crianças, 70% das pessoas mais pobres do mundo, sem contar as violações de todo tipo que a gente sofre. Eu digo isso ainda que a gente não possa negar que aí no último século a vida das mulheres mudou de forma drástica. O que acontece é que essas mudanças se deram de forma desigual e combinada. A gente não pode negar que enquanto as mulheres brancas, norte-americanas ou as alemães, por exemplo, debatem como elas têm que quebrar o teto de cristal, as meninas palestinas seguem sendo bombardeadas pelo Estado racista de Israel. E mesmo aqui no Brasil, né? Quando a gente vê uma realidade que meia dúzia de mulheres têm dinheiro e vivem a vida boa e milhões estão sujeitas ao desemprego, à fome, estão na fila do osso em Cuiabá, né, gente? Chocante essa situação, né? Então, por isso, quando a gente discute sobre o feminismo socialista, já é em oposição direta aos setores que defendem uma emancipação limitada a setores minoritários. E em determinados países têm alguns direitos democráticos garantidos. A visão de que direito de direito em direito a gente vai ter igualdade, na minha opinião, ou ela é inocente ou é criminosamente interessada. Ter esse olhar de que milhões de mulheres estão submetidas à violência patriarcal não é para colocar a mulher como vítima, e sim para a gente poder debater que a gente tem uma longa história de luta coletiva e de práticas de resistência que vêm antes de nós, né? A gente agora está em meio a uma crise capitalista muito profunda, a pandemia só veio a se somar com o processo de crise que vem desde 2008, então a gente tem que ver que a gente tem uma grande oportunidade no sentido de organizar as mulheres trabalhadoras. Nós somos milhões e somos as mais afetadas pela crise. Então a gente que defende o feminismo socialista, a gente vê que a gente tem uma tarefa estratégica que é justamente superar o divórcio das três últimas décadas entre a classe trabalhadora e os movimentos sociais emancipatórios. Então a gente resgata aqui a força das mulheres que encabeçaram, por exemplo, a Revolta da Farinha, das mulheres dos bairros pobres de Paris que estavam à frente da Revolução Francesa, das comunardes de 1871, das mulheres que foram linha de frente pelo direito ao voto e das que deram a vida na Guerra Civil Espanhola, das mulheres russas, das mulheres que nos anos 70 lutavam pela emancipação, almejando uma revolução nas ruas e nos lares. No momento atual, a gente se inspira nas meninas de Mianmar que estão se enfrentando de peito aberto com um golpe militar. Então tudo isso para dizer que o nosso combate é justamente por um feminismo que não se contenta com esse negócio de libertação individual. É preciso um feminismo abertamente anticapitalista que não se satisfaça com o debate reformista de inclusão enquanto a maior parte das mulheres se enfrenta com as piores condições de vida. Eu acho que as conquistas mais recém do movimento de mulheres devem servir para um ponto de apoio para lutar verdadeiramente pela nossa liberdade e para isso vai ser necessário um movimento de toda a classe trabalhadora. Como a gente hoje é somos milhões de mulheres trabalhadoras em todo o mundo está colocada que a luta contra a opressão seja de fato uma bandeira que seja tomada pelas amplas massas trabalhadoras. Mas obviamente nessa jornada a gente vai ter que se enfrentar com as direções do movimento de massas como por exemplo a CUT, a CTB e outros sindicatos que separam as lutas e atuam contra a confluência quase natural das demandas das mulheres e as demandas do conjunto da classe trabalhadora. Infelizmente as direções dos movimentos de mulheres também atuam dessa forma. Sim, e meu, esse exemplo bolchevique que você, Maia Cacau colocaram mostra como só é possível superar o patriarcado e toda essa herança maldita destruindo as velhas relações de produção e também os velhos e carcomidos valores burgueses barrendo para a lata do lixo da história a ideologia burguesa que impõe a competição mesquinha pela sobrevivência, valores individualistas, relações superficiais, utilitaristas e varrendo também toda a forma de opressão que se insere nesses valores burgueses. O único propósito de existência do feminismo é acabar com a sociedade que trata as mulheres como segundo sexo, como inferiores aos homens que objetifica seu corpo diminuindo assim também o valor do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua vida. Essa sociedade é a sociedade burguesa, a sociedade capitalista. Por isso, o feminismo só pode triunfar ao destruir o sistema capitalista e essa tarefa só é possível com o proletariado unido. Homens e mulheres da classe trabalhadora e ao destruir esse sistema destrói-se também qualquer resquício da ideologia produzida pela classe dominante até então, ou seja, qualquer resquício da ideologia burguesa. O Marx nos ensina de forma brilhante que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Então, mesmo que o patriarcado ele possa, ele surgiu, ele tenha surgido milênios antes do capitalismo, hoje ele se mantém presente nas nossas vidas porque se tornou parte da ideologia da classe dominante, parte da ideologia burguesa. E claro que a gente não está falando que só a burguesia é machista, estão falando que a classe trabalhadora é um poço de bondades, nada disso. mas o que a gente pode afirmar com absoluta convicção é que é a burguesia e não o proletariado quem lucra com a manutenção do patriarcado de diversas formas, seja da exploração do trabalho ao corpo da mulher, pagando menores salários, impondo padrão de beleza, de consumo, ou seja, disciplinando os corpos femininos para atender seus próprios interesses, enquanto que o proletariado, embora esteja sujeito a essa ideologia burguesa, ao atraso do patriarcado, o proletariado em si não lucra e não pode tirar qualquer vantagem sobre a opressão às mulheres. Ao contrário, enquanto os trabalhadores homens não entenderem que não podem oprimir suas companheiras, que devem estar junto com elas na luta pelos direitos das mulheres, tomando como suas as demandas dos oprimidos, a classe trabalhadora como um todo perde, ela fica mais débil. E por isso, é uma disputa constante pela consciência da nossa classe, a discussão sobre a opressão patriarcal e não um debate restrito às mulheres de todas as classes. É preciso que a nossa classe, a classe trabalhadora, veja que parte dos trabalhos mais precarizados são aqueles que são tidos como trabalho de mulher, ou seja, limpeza, cuidado, educação dos filhos, dos doentes, são profissões onde a maioria absoluta são não mulheres, principalmente mulheres negras, e que recebem os piores salários, salários baixíssimos, estão expostas a todo tipo de abuso, de assédio. É preciso dizer que as mulheres não são sexo frágil, ao contrário, têm jornadas muito maiores que os homens, pois sobre as mulheres que vai recair a quase totalidade das tarefas do lar, que é um trabalho, como o Lenin falou, um trabalho atrofiante e que precisam ser socializadas. hoje, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, como nunca antes, a gente é quase metade da força de trabalho produtiva, como a Maíra colocou. As pautas dos movimentos das mulheres, então, são as pautas das mulheres trabalhadoras, e se metade da nossa classe está em luta pelo direito ao próprio corpo, é a classe trabalhadora inteira que precisa estar nessa luta. A ascensão da classe trabalhadora ao poder só se fará possível com a unidade das suas fileiras. E para construir essa unidade, é fundamental avançar na luta das mulheres trabalhadoras. Por isso, não é possível acabar com o capitalismo sem golpear o patriarcado, mas o patriarcado só vai deixar de existir definitivamente, e assim, os direitos das mulheres não serem letras mortas ou direitos efêmeros, sujeitos a retrocessos de um governo reacionário e tudo mais, se a gente destruir as relações de produção capitalista. Muito bom, Pathy. E eu queria colocar outro ponto agora para a gente debater também que tem relação com as organizações políticas e as ideias muitas vezes que elas falsamente defendem, que é exatamente para poder colocar que também falar do feminismo socialista, a gente tem que desmascarar algumas organizações que usam o nome do socialismo e do comunismo, mas que na verdade passam quilômetros de distância. dessa estratégia, desse legado. Por exemplo, um absurdo que é o PSB, que agora é o partido do Freixo e do Flávio Dino, que é um partido burguês, de golpistas, que vota a favor de uma série de medidas, como a privatização da Eletrobras e vários ataques que a gente sabe, que os ataques contra a classe trabalhadora vão pesar sobre as mulheres trabalhadoras. Então, inclusive, o prefeito desse partido estava aí numa dessas motossiatas com o Bolsonaro, ou seja, não tem nada de socialista nesse partido, gente. Precisa desmascarar essa vergonha, né? E tem outros partidos que também são de serviço, como o PCdoB, da Manuela Dávila, que além de ser uma organização estalinista, que é um elemento que eu vou abordar mais daqui a pouco, também não tem nada de comunista. nas últimas manifestações que estão rolando contra o Bolsonaro, eles convocaram, o PCdoB convocou um bloco que eles chamavam de bloco democrático, que na verdade era um bloco hegemonizado pela direita, que era puxado pela JTS, dirigida pelo PCdoB, pela CTB, também dirigida pelo PCdoB, junto com, olha a lista, cidadania, PV, PDT, PSB, PSDB, Rede Sustentabilidade, Solidariedade, e a Central Sindical Pelega, a Força Sindical. Que beleza, que beleza. Assim, gente. Abrir a lata do lixo. É o bloco da direita, né? Então, assim, a única unidade que esses caras querem, essas minas, na verdade, é com a direita, né? Isso porque, assim, é absurdo, porque eles dirigem várias sessões dos sindicatos dos Correios pelo país, que nesse momento, inclusive, estão aí com ameaça de privatização, com a possibilidade de privatização de 100% da estatal, e eles não estão organizando nenhuma luta séria contra isso, e o pior, os caras vão lá e fazem um bloco com todos os partidos que votaram a favor das privatizações, inclusive, dos Correios, onde eles dirigem os sindicatos. Então, assim, não dá vergonhoso, né? E tem mais, assim, a lista para mostrar que o PCdoB da Manuela D'Ávila não tem nada de comunista, ela é gigante, né? Outro exemplo, assim, que é bom para a gente não esquecer que no ano passado, nas eleições do ano passado, o PCdoB fez coligações em 70 cidades com o PSL, que era o partido do Bolsonaro e da Carla Zambelli. Então, assim, né? Não dá para chamar nem de esquerda isso, gente. Não dá mesmo. O fato da gente ser feminista socialista socialista também a gente considera muito importante, né? Fundamental a gente desmascarar também esses setores porque, assim, eles atuam no movimento de mulheres, né? Então, muitas vezes, inclusive, para dirigir burocraticamente os atos, as reuniões, as iniciativas que tem para atuar como freio não só no movimento operário, mas também no movimento de mulheres, né? E as coisas que essas pessoas falam, né? Que essas organizações não têm nenhuma relação com essas evolucionárias que a gente estava falando aqui, com essas experiências evolucionárias da nossa classe que a gente está reivindicando nesse episódio, né? E como eu tinha dito antes, né? E várias organizações da esquerda reivindicam o stalinismo, é importante falar disso porque, assim, o stalinismo ele é responsável por um retrocesso nefasto na União Soviética, nos direitos conquistados pelas mulheres, né? Implementados pelo Estado Operário da Revolução Russa. Inclusive, a gente já debateu, né? Aqui nesse podcast no episódio 18 sobre o stalinismo e a questão da mulher e, enfim, esse é um legado defendido tanto pelo PCB quanto pela OP, né? Que são organizações da esquerda brasileira. Então, assim, vou resgatar alguns elementos para poder mostrar o papel do stalinismo, né? No retrocesso aos direitos das mulheres, assim. Em 1926, o Stalin instituiu novamente o casamento civil como a única união legal e depois ele aboliu, simplesmente aboliu o direito ao aborto e suprimiu a sessão feminina do Comitê Central e os seus equivalentes, né? Na organização partidária. Em 1934, o Stalin proibiu a homossexualidade e transformou a prostituição num delito, né? Num crime. Não respeitar a família passou a ser considerado como uma conduta burguesa. E a lista dos absurdos, né? Contra as mulheres, né? Vai só aumentando. Ele implementou a pena de morte aos 12 anos, autorizou a tortura, os fuzilamentos massivos pra acabar com a oposição e em 1944 ele criou o título de mãe heróica pras mulheres que tivessem mais de 10 filhos, né? Voltou, inclusive, a ter a denominação de filhos ilegítimos e o divórcio voltou a ser algo super difícil de conseguir. Ou seja, né? O stalinismo na questão das mulheres ele mostra sua face contra-revolucionária. Enquanto os bolchebiques sabiam que conquistar a igualdade perante a vida era uma tarefa árdua, um processo que dependia do próprio avanço da revolução na Rússia mas também em outros países como defendia o Trotsky a burocracia stalinista ela buscou retomar e reforçar todos os elementos que mantinham a mulher como uma escrava doméstica presa no lar, né? Esse processo de burocratização stalinista ele significou uma contra-revolução e isso também se expressou no lar na vida das mulheres, né? Ou seja, nos elementos mais fundamentais da transformação da vida das mulheres, né? Significou um retrocesso total nas ideias libertárias e isso estava acompanhado da definição de que a tomada do poder tinha sido já de 90% da revolução, né? A teoria de o socialismo num só país que negava a teoria da revolução permanente do Trotsky, né? Que ao contrário dizia que aquilo era simplesmente 10% da revolução e que a revolução começava no nível nacional mas avançava internacionalmente e se completava mundialmente. Então assim, é preciso reafirmar todas as vezes foi necessário nesse podcast em todos os lugares onde a gente tiver que o estalinismo ele é responsável pela degeneração da União Soviética e também por retrocessos históricos nos direitos das mulheres dos LGBTs e das crianças. Por isso quando a gente fala das conquistas da Revolução Russa e do socialismo a gente está reivindicando o oposto do que reivindicam os estalinistas como são os estalinistas do PCB e da UP que fazem uma propaganda vazia da revolução. Porque para o Lenin que era impossível construir o socialismo sem libertar a mulher operária e camponesa dos grilhões do trabalho e também dos grilhões da família do lar que foi exatamente o que o estalinismo se dispôs a fazer. Por isso que eu acho importante tem o episódio 18 tem outras discussões sobre o estalinismo acho que é muito importante a gente poder fazer essa discussão porque a gente discutir sobre o feminismo socialista e como construir o feminismo socialista para isso a gente tem que desmascarar os estalinistas inclusive não só o que fizeram no passado mas também a política que levam à frente também no nosso país hoje, né gente? Totalmente, Marga e assim, né porque para a gente não basta falar que é feminista precisa ter uma estratégia para isso por isso que o nosso feminismo socialista não fala de socialismo só nos dias de festa enquanto no dia a dia constrói uma política reformista ou reformista como fazem as correntes do pessoal porque não se trata somente de a gente levantar bandeiras apenas em datas importantes como o 8 de março se trata de a gente levantar uma estratégia para enfrentar o patriarcado o racismo a sociedade capitalista e essa estratégia como a gente veio falando aqui ela passa por combater a separação da luta das mulheres e dos negros da luta da classe trabalhadora uma política contra as direções burocráticas desses movimentos que mantém e aprofundam essa separação e hoje a gente vê parte dos setores que lideram o movimento de mulheres ou o próprio movimento negro e vê por exemplo que parlamentares de esquerda que são referências inclusive nesses movimentos e que as eleições também são uma expressão desse fenômeno ou seja do fenômeno da luta das mulheres da luta negra da luta dos LGBTQI+. e como a gente vai ver por exemplo no caso do PSOL a gente vê que muitas vezes ou diretamente elas defendem o feminismo interseccional que não é marxista e que dilui a exploração de classes como uma soma de opressões ou diretamente elas reivindicam acriticamente figuras pessoas e ideias que são parte das armadilhas liberais como por exemplo a questão da identidade como um fim em si mesmo que diversas parlamentares do PSOL que são inclusive referência para o movimento de mulheres e do movimento negro na verdade elas têm mandatos que não apresentam um combate antiburocrático às direções dos grandes sindicatos não apresentam um combate a essa ideia de manter as lutas separadas e a gente vê sempre um silêncio sobre o papel das centrais sindicais que seguem se organizar um plano de luta contra o governo Bolsonaro ou elas defendem junto com o PT a frente ampla e o caminho de conciliação de classes que no nosso país já mostrou mais de uma vez que a conciliação de classes sempre se volta contra a classe trabalhadora contra as mulheres contra os negros porque mais do que nunca nos tempos de crise do capitalismo que a gente está vivendo o reformismo e o não reformismo significa despejar ajustes e ataques contra a classe trabalhadora contra as mulheres e os negros por isso que o feminismo socialista que a gente defende ele não separa a situação política do país das discussões que a gente faz no movimento de mulheres por isso que a gente rechaça essa divisão entre luta das mulheres e luta de classes e a gente atua buscando sempre estar na linha de frente para defender cada um dos nossos direitos sabendo que o único caminho para a gente ter conquistas é a luta mas também construindo uma estratégia que aponte a necessidade de lutar por uma revolução operária socialista que a gente sabe que no nosso país vai ter rosto de mulher vai ter rosto de mulher negra e por isso é absurdo a gente achar que o combate pelo feminismo também é um combate contra os homens como a Pátia já colocou aqui não, e pensar sim, Cacau que historicamente a luta entre os sexos ela fez parte do movimento feminista do século XIX mas era num mundo onde um mundo totalmente dominado pelos homens que era um sexo opressor mas também era a quase totalidade da classe dominante mas se a gente entender que a luta das mulheres é uma luta contra os homens sem distinção de classe sem ver que há mulheres que exploram outras mulheres a libertação e assim a igualdade perante a lei não apenas perante a lei mas perante a vida ela vai ser um privilégio de poucas mulheres daquelas que quebraram o teto de cristal se a gente for pensar uma mulher explorada pela Luísa Trajano do Magazine Luísa ela vai estar em melhores condições do que a que é explorada pelo Flávio Rocha da Riachuelo ou tipo algumas vertentes do feminismo feminismo liberal burguês elas tentam nos convencer de que mais representatividade por si só é a saída mas vamos parar para pensar se dos oito bilionários mais ricos do mundo alguns inclusive fazendo turismo espacial metade deles fossem mulheres nós mulheres trabalhadoras a gente estaria em melhores condições a gente deixaria de ser os setenta por cento dos mais pobres no mundo ou pensando assim uma equação onde se garantisse a equidade dos gêneros em tudo ou seja onde as mulheres fossem metade de tudo metade do parlamento metade dos CEOs metade dos chefes metade da burguesia enfim fosse tudo cinquenta por cento para cada sexo sem alterar as relações de produção mantendo as classes sociais ainda assim a maioria absoluta das mulheres não deixariam de ser explorada de ter o fruto do seu trabalho roubado pelo patrão ou pela patroa é claro que isso não invalida o fato escandaloso de que mesmo hoje não só no século XIX as mulheres elas são minorias no parlamento por exemplo mas as mulheres trabalhadoras elas devem travar uma luta até a morte para que mais mulheres não importa a classe estejam no poder tipo o que que a Janaína Pascoal ou a Joyce Hasselman que nem consegue entender exatamente o que é violência de gênero que acha que é uma questão da mulher se dar ao respeito o que que elas podem fazer pelas mulheres trabalhadoras elas que até agora apoiavam o Bolsonaro e continuaram apoiando todas as medidas que atacam homens e mulheres da classe trabalhadora eu tenho certeza que as meninas negras elas querem poder se ver nos programas de TV como protagonistas e que o público feminino vibrou quando viu uma mulher negra ganhar o BBB ou agora com a Rebeca que meu de forma brilhante representou milhões de meninas negras que são invisibilizadas seja nas Olimpíadas seja em outros espaços mas esse não é o debate o problema é que as feministas liberais elas querem colocar um teto muito baixo para as nossas aspirações mas a gente não quer só estar no BBB a gente quer tudo e para isso não basta só programas de TV hotelinha de roupa plus size enfim a gente quer mudar tudo desde a raiz e diferente das feministas radicais que acham que a raiz do problema é o sexo masculino a gente sabe que não que o patriarcado ele não é sustentado por um sexo por todos os homens ele é sim sustentado ele é mantido por um sistema que lucra com a discriminação com a opressão e transformar esse debate e a luta das mulheres em uma luta entre os sexos e não entre classes é conduzir as mulheres à derrota resumir a nossa luta a luta das mulheres a uma questão biológica e assim inclusive as mulheres trans é inofensivo ao sistema e não responde a realidade da ampla maioria das mulheres exploradas que estão sedentas ali pela sua parcela na produção a gente disputa a consciência da nossa classe para poder unir homens e mulheres trabalhadoras LGBTQI+, não importa o quão radical possa parecer substituir a luta de classe pela luta entre os sexos só vai servir aos nossos piores inimigos aos inimigos das mulheres Sim, é muito forte essa ideia de unidade entre os homens e as mulheres unidade da classe trabalhadora e eu lembro que isso foi uma ideia que sempre me chamou muita atenção quando eu conheci e comecei a militar no Põe Rosas que aliás foi onde eu comecei a me organizar quando eu comecei a militar quando eu estava no movimento infantil e de lá pra cá foi muito foda ver o surgimento de um importante movimento de mulheres em vários países no qual a gente foi parte porque a gente é um grupo internacional que está em 14 países e que a gente teve na linha de frente das greves de mulheres que aconteceram em 2017 e em 2018 onde a gente buscou construir assembleias para que as mulheres e os homens construíssem um dia de luta com os métodos da classe trabalhadora com piquetes com greves assim como a gente foi em linha de frente da enorme conquista que durou décadas de luta na Argentina pela legalização do aborto no Brasil na primavera feminista contra a violência às mulheres que segue aumentando na pandemia nos Estados Unidos contra o Trump aqui no Brasil no ele não contra o Bolsonaro se separando da direita que buscava inclusive cooptar os atos em 2018 no Black Lives Matter em meio à pandemia contra a violência policial e aqui também onde a polícia é a polícia que mais mata no mundo buscando sempre combater essa ilusão de reforma da polícia e mais recentemente nas manifestações por justiça mariféria ou seja nós do Põe Rosas a gente atuou em cada um desses processos e em cada um deles a nossa batalha foi a mesma a necessidade de massificar o movimento de mulheres e lutar para que as mulheres trabalhadoras estivessem na linha de frente e ao mesmo tempo não diluir as nossas bandeiras e não aceitar que os nossos direitos fossem entregues como moeda de troca sempre defendendo a necessidade do movimento de mulheres se aliar à classe trabalhadora inclusive a gente batalha nos sindicatos e nos locais de trabalho onde a gente está para que esses sindicatos levantem as demandas das mulheres com um programa que dê resposta à opressão à exploração que as mulheres trabalhadoras sofrem como a luta que historicamente a gente sempre defendeu pela efetivação de todas as terceirizadas sem concurso público pela igualdade salarial entre mulheres negras e brancas entre homens e mulheres a gente também sempre batalhou para ter respostas mais profundas às necessidades materiais cotidianas que as mulheres têm como a exigência para creches para lavanderias e restaurantes públicos em todos os locais de trabalho e estudo enfim nos bairros também oferecidos inclusive como serviços públicos para enfrentar essa naturalização do trabalho doméstico invisível e não remunerado que cai sobre as costas das mulheres e para nós essa batalha ela sempre teve ligado a luta pela auto-organização dos trabalhadores com as mulheres à frente para recuperar as organizações de massas e também combinar a luta contra a opressão com a luta contra os ataques aos governos sempre buscando inclusive construir essas lutas em unidade com o movimento de mulheres e enfim o nosso feminismo socialista ele é classista anti-imperialista internacionalista e a gente busca aprender com as lições de cada processo da luta de classes onde a gente viu as mulheres os negros os LGBTs na linha de frente como foi nos Estados Unidos como foi no Black Lives Matter como foi na Colômbia como foi em Mianmar contra o golpe enfim a gente fala que a revolução no Brasil ela vai ter uma cara feminina e negra não como uma frase de efeito mas como uma estratégia que é construída cotidianamente para que a classe trabalhadora desse país que é majoritariamente feminina e negra ela possa colocar um fim nesse sistema de opressão isso não é uma tarefa para o futuro em abstrato ela permeia cada um dos nossos combates cotidianos e eu quero convidar cada companheira que está ouvindo esse podcast esse episódio para a gente nesse momento para estar ouvindo a gente nesse momento para construir esse feminismo socialista com a gente em cada canto desse país porque a gente precisa ser muitas as tarefas e as batalhas são muito grandes e a gente precisa multiplicar as nossas forças e ideias para dar esses combates com certeza gente a gente precisa unificar com o conjunto dos trabalhadores e com o conjunto dos oprimidos para que a gente possa realmente dar uma resposta à altura do que está acontecendo e é muita coisa que a gente tem a dizer sobre a necessidade de construir um feminismo socialista ao longo do que a gente afirmou aí em todo o episódio eu acho que é importante marcar que o feminismo se divorciou nos últimos anos de uma perspectiva de emancipação coletiva então é necessário que a luta das mulheres se desenvolva com uma enorme ambição que é de transformar a realidade por completo que é de lutar para que milhões de mulheres que nem conhecem as discussões do feminismo e se enfrentam com a fome com a miséria com a violência patriarcal para que todas essas mulheres sejam fortes junto à classe trabalhadora e todos os setores oprimidos para enfrentar a ditadura patriarcal a violência machista e um enorme ciclo de humilhações que se aprofundam com o capitalismo por isso que a gente tentou recuperar aqui a história de luta e insubordinação das mulheres a partir de uma perspectiva socialista e isso para a gente não é para ter um slogan diferente ou mais bonito na real mesmo é porque a gente precisa ter uma estratégia para vencer o Trotsky fala que a tomada do poder pela classe trabalhadora não é um fim em si mesmo na verdade é o começo de um longo processo revolucionário de transformação não apenas na produção das mercadorias mas também nos valores que vão sendo impostos para nós pela burguesia como a Pathy falou isso diz respeito ao comportamento ao modo de vida diz respeito às opressões só que para essa transformação é preciso uma aliança estratégica com todos os setores que sofrem diretamente com o peso das opressões e da exploração capitalista então a gente tem que afirmar que a revolução em si mesma não é uma garantia de que as opressões vão chegar ao fim mas é a única possibilidade para pavimentar esse caminho e a própria história comprova isso a análise e a atuação concretas da realidade e das possibilidades não dizem respeito a uma briga de ego sobre quem está certo ou está errado como o pós-modernismo gosta de afirmar na verdade a política que cada corrente defende está ligada aos objetivos específicos de cada batalha a gente que luta pelo feminismo socialista tem como objetivo a revolução e com ela a disputa pelo comunismo que é como Marx dizia uma sociedade de produtoras e produtores livres em que a extinção da propriedade das relações de classe do Estado e a superação das diferentes formas de opressão permitam a cada um desenvolver o máximo as suas capacidades contribuindo com o que é necessário para o trabalho comum na sociedade para isso a gente aposta na classe trabalhadora altamente feminizada hoje é a única classe capaz de combater o capitalismo que arrasta a gente todos os dias para a barbárie só que a grande questão é que o comunismo não vai surgir da força de vontade mas sim de que cada conquista parcial que a gente tenha seja colocada a serviço da estratégia de derrubar o capitalismo e construir um novo mundo nós feministas socialistas nós que construímos o Pão e Rosas o Esquerda Diário a gente batalha pela construção de partidos revolucionários que sejam profundamente enraizados na classe trabalhadora que é crescentemente feminina uma política hegemônica o que isso quer dizer que a classe trabalhadora no processo da sua luta vai levantar as demandas de todos os setores oprimidos e explorados e a gente atua para construir alas revolucionárias e socialistas nos sindicatos na juventude no movimento negro e migrante no movimento ambiental e do povo pobre assim como no movimento de mulheres justamente para que essas experiências que a gente demonstrou aqui na luta de classes se tornem massivas para lutar contra o capitalismo e aí a Carol já fez um convite eu quero afirmar o convite que ela fez e chamar todo mundo que está ouvindo aqui para além de conhecer o feminismo e marxismo que a gente lança aí toda semana também quero chamar para que conheçam as nossas ideias e participem da comunidade do Esquerda Diário que a gente lançou no último domingo com 5 mil inscritos então quero chamar todo mundo a fazer parte disso e para finalizar aqui o episódio eu quero agradecer muito a presença das meninas agradecer demais a sua vinda Pathy nossa foi maravilhoso estar aqui nossa também amei então eu quero te agradecer demais Carol muito obrigada Amar Pathy obrigada equipe do podcast adorei estar aqui de novo como escreveu Andréa Dapri é preciso iniciar o caminho da libertação definitiva das mulheres e de toda a humanidade hoje presas pelas correntes que nos oprimem é isso pessoal curtam e compartilhem Música 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 Música